Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um Papo Planinauta com esses dois camaradas lindos aqui do meu lado, Tio Vini, do Cabrito Montes, Rafa Saiz, do formato For Fun. E hoje estamos aqui para falar sobre um assunto, cara, que ele é muito recorrente da galera que joga Magic, principalmente a galera que joga Magic há muito tempo, e, cara, estamos aqui três pessoas que jogam Magic há muitos anos. E a gente quer dividir nossas histórias com vocês e, obviamente, saber das histórias de vocês também. Então sintam-se livres aí para deixar nos comentários sobre, dividir com a gente também as visões e histórias de vocês sobre esse assunto que a gente vai conversar hoje, que é por que paramos de jogar Magic, né? E digo isso porque, apesar dos três hoje jogarem, amarem o jogo, produzirem conteúdo do jogo, mas a gente já parou várias vezes, a gente já desanimou várias vezes, né? Então, ó, vou dar as boas-vindas aqui, Tio Vini, Rafa, sejam muito bem-vindos, obrigado por topar esse bate-papo. Mas eu queria começar com o Tio Vini aí. Tio Vini, desde quando você joga Magic, quantas vezes você já parou de jogar Magic? Me conta suas histórias aí sobre o que que te atrapalhou na sua vida. O que que da sua vida te atrapalhou você jogar Magic? Tá, vamos lá. Eu comecei a brincar de Magic em 95, na quarta edição, mas é aquilo. Eu tinha um amigo e o pai dele foi para os Estados Unidos e aí ele pediu para o pai dele, me traz coisas de RPG e o pai dele trouxe Magic. O pai dele, manjão. E aí a gente brincou durante ali uns dois anos, jogando tudo errado e tal, né? Era aquela box de quarta edição que a gente tinha ali, né? Ele trouxe uma box, mas eu não lembro se era bando, era bastante material assim, que a gente, em quatro amigos ali, a gente jogou muito com aquele material ali e tal, né? Às vezes comprava um boosterzinho ou outro para incrementar um pouquinho, mas nada de mais. Só que aí eu comecei a jogar Magic, eu brincava de Magic, comecei a jogar Magic de verdade em Mihodin. Daí eu comecei a morar com os amigos numa república, eles jogavam competitivo, me arrastaram e eu joguei competitivamente de Mihodin até Alara. E o que aconteceu em Alara, né? Eu tinha uma coleção de Legacy muito grande, tinha quatro Candelabra que aí eu vendia, mas enfim. O que aconteceu com Alara? A minha mãe teve um problema de saúde meio sério e a gente, tipo, para não se endividar com o banco, porque naquela época os planos de saúde eram meio bizarros, a gente precisava levantar uma grana. Aí ou vendia um carro, que era minha mãe e meu pai trabalhavam com um carro, ou eu vendia cartinha e eu falei assim, cara, eu tenho zero apreço por cartinha, gosto muito do meu hobby, mas é aquilo, é hobby. Nenhuma necessidade, só vendi, gente, sem... E não me arrependo nem um pouco, porque isso custeou muita coisa e tal. E é engraçado que sobrou uma grana e aí eu voltei a jogar em Zendikar com Modern. Essa graninha que sobrou, esse saldo que sobrou da operação da minha mãe, eu comecei a comprar Modern. E aí de novo, né? Aí comprei bastante coisa Modern, tipo, na época tinham Extended e o Legacy, tanto Extended quanto o Legacy usavam Dual, então as Shocklands, que hoje não são tão baratas, na época eram tipo 5 reais. Eu comprei tudo, essas coisas que estavam nesse gap do Modern, porque quem não sabe, o Modern surgiu primeiro no Mall. Então a galera que jogava o Mall nessa época sabia que o Modern eventualmente ia virar um formato tabletop. Então a gente tinha essa informação privilegiada, assim, né? Então quando eles começaram a falar, vai estar anunciando pro Tour e tal, não sei o que, que eu comecei a comprar essas cartas que estavam perdidas nesse limbo aí, né? De tipo, meio que de Camigau até a Lara, elas eram cartas meio fracas pro Extended, né? E pro Legacy, e não tinha onde jogar, eles caíram no T2, então era carta que não jogava em lugar nenhum. Então aí foi a hora que eu comprei, joguei em Modern bastante tempo, até quando eu abri o canal, que daí eu vendi de novo pra comprar material pro canal, sabe? Meio que parei de jogar, digamos assim, o tabletop, né? Um pouco antes. Fiquei só com material online. E é isso, mas eu parei uma grande vez que foi essa daí, que tipo, eu parei por, sei lá, um ano, um ano e meio, mais ou menos assim, que eu vendi tudo, não fiquei com nada. E não pretendia voltar, daí eu comecei a jogar Mall e caiu nessa, que eu tinha um dinheirinho ainda. Falei, ah, vamos voltar, né? Então foi uma grande vez que eu vendi tudo, assim. Vendi tudo foi duas vezes, mas que eu parei foi uma vez por causa desse problema de saúde da minha mãe. Entendi. E você, Rafa, como é que foi a sua experiência? Você joga desde quando e já teve que parar alguma vez e jogar Magic? Ou forçado, ou porque você quis também? Eu acho que eu... Eu sou o que joga há menos tempo de nós três, e eu jogo há 14 anos, né? Há menos tempo? 14 anos, caralho! Eu comecei em 2010, ali, era Nau de Nova Firexia e início de Innistrad, ali, a Bacin e tal. E ali eu comecei a jogar, porque os amigos meus empolgaram, né? O pessoal da RPG, que um dia estava lá com os Magic, e aí a gente foi jogando até começar Teros ali. E ali, daí o pessoal parou, e como eu só tinha aquele grupo de amigos, eu meio que parei também, né? E aí, depois que o tempo foi passando as coleções e tal, e aí o pessoal não se animava muito. Então eu parei meio que assim, porque como o Playgroup deu uma animada, eu acabei desanimando junto, né? Mas eu me informava, eu via aqui e ali e tal, meio por cima, até que daí veio o anúncio de Tarkir. Daí, quando veio o anúncio de Tarkir, e logo veio o retorno do Zeldrazi, ou o contrário, não lembro qual que veio primeiro, mas eu lembro que isso me chamou atenção, que daí também foi onde veio a vontade de fazer o canal, porque eu seguia acompanhando as histórias e tal. Então eu devo ter ficado aí quase dois anos sem jogar ali, e por causa daí a minha motivação foi mais o porquê não tinha com quem jogar, que eu acho que é um problema que muita gente que gosta do Magic tem, né? Que às vezes tem com quem jogar. E aí, beleza. Depois disso, daí a gente voltou, o pessoal voltou junto, empolgou, daí eu fiz o canal e não parei mais até agora. E aí, meio que eu já posso dizer que eu tô meio ano sem jogar uma partida de Magic aí, porque estão rolando várias paradas aí de vida e tal, e daí quando ficou a nossa greve da Educação Federal, eu caí de cabeça no rolê do sindicato, e eu tô sem tempo de parar e abrir uma mesa, porque hoje o meu jogar é abrir mesa no Vive e jogar no Spell Table com a galera, assim. Então, mas de jogar pessoalmente mesmo, bastante tempo. O meu jogar se transformou em jogar via Spell Table, que pessoalmente realmente faz tempo. Caraca. Eu quero fazer uma pergunta logo depois, de dar o meu depoimento também, porque o meu... Assim, eu comecei um pouquinho depois do Tio, um pouquinho antes do Rafa, né? Comecei ali bem no começo dos anos 2000, né? Cheguei a pegar umas coleções antigas, tipo Era Glacial e Terras Natais, mas depois do lançamento, mas cheguei a pegar essas coleções, produtos dessas coleções. E eu joguei muito, muito mesmo. Foi ali os blocos de investida, que é até hoje um dos meus blocos favoritos, né? Kamigawa também. E aí, mirodim foi o último que eu joguei, que aí foi uma coisa, assim, que foi um divisor de águas pra mim, né? Eu jogava muito ali no final do meu ensino fundamental, e aí os dois primeiros anos do ensino médio, mas chegou no terceiro ano do ensino médio, era aquela parada de tipo, mano, você tem que estudar pra passar pra faculdade, você tem que estudar pra passar pra faculdade. E aí, cara, não tinha, tipo, tive que abrir mão de muita coisa naquela época, tá ligado? Pra poder, pô, me dedicar aos estudos, né? E médica, infelizmente, foi uma delas, né? Eu não cheguei a vender, mas eu também não tinha uma pool, assim, de grande valor, né? Na época, eu morava em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, e não tinha o que a gente tem hoje, assim, de loja, de você ir e jogar campeonato, e as pessoas te ajudarem, te ensinar, não tinha nada disso. Então, a galera ia pra shopping, ia pra praça de alimentação, trocar carta, tomar balão, dar balão, tá ligado? E era isso que tinha. Então, eu meio que só guardei tudo, deixei guardado lá na gaveta, na caixa de sapato, e, mano, esqueci médica por muitos anos, muitos anos. E aí, eu acho, e aí, cara, aí é fogo, né? Porque, assim, eu perdi muitas coleções legais, muitas, assim, as primeiras visitas aos planos que hoje em dia são icônicos, né? Inestrades, Indicá, etc e tal, eu meio que perdi. Eu saí desse ato de Magic, né? Acho que mais de cinco anos depois, provavelmente, quando eu e os meus amigos, a gente, do nada, resolveu comprar uma box, né? E aí, pô, na época, sei lá, box era uns 300 reais, era caro pra caralho, mas era, tipo, 300 reais, né? E a gente resolveu comprar uma box. Era possível, né? É, então, e a gente resolveu comprar uma box pra fazer draft em casa. Aí a gente, não eram oito, acho que eram seis, né? A gente jogava em seis e o resto que sobrava de booster, a gente meio que fazia uma premiaçãozinha ali, mas todo mundo ganhava um booster, né? E, mano, aí aquela brincadeira ali depois de um maior tempão me reacendeu, sabe? Aquela vontade de voltar a jogar. E aí eu fui ensaiando, fui ensaiando, aí os amigos meus, tipo, cara, isso que o Rafa falou, mano, eu me identifico muito, porque naquela época eu também só jogava com um grupo de amigos, sabe? E quando a galera tava animada, todo mundo, tipo, se animava em voltar a jogar. E aí quando um começava a parar, aí já era, tipo, aquela reação em cadeia, né? Um para, aí vai desanimando um, outro e tal. E foi justamente isso, a gente deu uma animada, aí alguns amigos começaram a, pô, gastar muito dinheiro, montar uns decks muito absurdos, assim, de bons e tal. Na época não tinha commander ainda. E aí, mano, quando a galera tava começando a empolgar, aí um parou, aí o outro desanimou, aí, pô, todo mundo parou de jogar de novo, sabe? E aí ficou naquilo, passam-se vários anos de novo, e aí chega em 2016, que eu acho que foi um pouquinho depois de você, Rafa. Logo depois do lançamento de Tarkir, teve Origens, porque foi quando eu descobri que tinha, aí sim, tinha uma loja em Caxias lá, que aí eles realizavam, né? Pré-release, tinha campeonato, etc e tal. Eu não consegui pegar o pré-release de Origens, mas eu consegui comprar os kits, aí eu convenci alguns desse grupo de amigos meus, acho que eu e mais quatro pessoas, a comprar os kits e a gente fazer um pré-release em casa entre a gente, cara. E foi, mano, foi sensacional. Só que, infelizmente, dessa galera que voltou, todo mundo parou de novo, e aí eu continuei, mas aí continuei muito por conta também do canal, né? E aí, cara, tipo, virou... Aí veio a minha pergunta, né, cara? Pra mim, Magic hoje, apesar de eu amar o jogo, cara, pra mim virou... Cara, é muito um trabalho, tá ligado? É bizarro falar isso, porque, assim, eu amo Magic, né? Tipo, é o jogo da minha vida, eu amo falar sobre Magic, eu amo, enfim... Eu amo esse jogo, como a maioria das pessoas deve estar assistindo esse vídeo. Só que, por exemplo, eu, hoje, não sou tão fã de jogar o jogo do que de... de viver o jogo. Não sei se faz sentido isso pra vocês, mas eu acho que é um pouco por causa de ter... por ter transformado isso no meu trabalho. Você sente alguma coisa, assim, parecida, Tio Vini? Tipo, você acha que o Magic, ele... O fato de ter o Magic como trabalho, isso tirou um pouco, ou tira um pouco o brilho do jogo pra você, ou não? Cara, eu só vou acrescentar uma coisa sobre isso, porque, assim, eu parei de jogar competitivamente, o Modern, por causa disso que vocês falaram, sabe, assim, eu esqueci de acrescentar, né, porque aqui a gente tinha o Circuito Liga Médica, aqui na cidade a gente fazia no bar e tal, e quando a galera começou a desanimar, né, a gente tinha muita gente que tava ali na fase de entrar pra faculdade, aí a galera viajava, ia pra outra cidade e tal, acabou, e quando o Circuito Liga Médica acabou de vez, aí meio que morreu aqui, né, o Magic da cidade, e é engraçado que daí conecta com essa pergunta que tu fez, porque a gente ficou anos tendo um grupo de Magic na cidade, dos amigos daqui, e o grupo não tinha, tipo, ninguém conversando, ficou, tipo, quatro anos, desde antes da pandemia e o grupo tava parado, aí eventualmente um dos carinhas falou assim, viu, é, o tio, eu vi agora, ele é de Campinas, é o Enzo, abraço pra ele se você estiver assistindo, ele falou assim, eu mudei pra perto de uma loja que te patrocina, né, é legal a loja? Eu falei, pô, a loja é legal, tá, não sei o que, mas o que você vai jogar? Eu vou tentar jogar Modern, eu falei, meu irmão, você vai ser jambrolhado, porque o Modern da nossa época morreu, né, aí ele foi lá, foi jambrolhado, e aí ele falou assim, cara, que que a gente, puta, como é que vai fazer? Eu falei assim, mano, coincide com o que deve ter acontecido com vocês na época de pandemia, né, que tipo, eu tava sem, apesar de ter o canal tal, eu tinha perdido o jogo a preço por jogar Magic mesmo, né, jogava pro canal como um trabalho, só que o comando ele manteve, né, por causa dessa reunião, desse board game, né, porque agora aqui, por exemplo, a gente joga semana sim, semana não, quando o Enzo vem na casa de um amigo, e a ideia é a seguinte, mano, sentar e pedir uma pizza, saca? A gente fica falando mais merda, aquela partida que era pra durar meia hora, dura três, porque a gente fica mais falando mossa do que jogando, sabe? Então, tipo, eu não perdi a conexão com o Magic 100% ainda, né, por causa do Commander, e isso me anima a fazer as outras coisas, mas tirando o Commander, que é onde eu remerro com a galera, o resto meio que virou trabalho, sim, saca? Eu tenho essa sensação. Entendi. Você, tipo, por exemplo, se você tivesse a oportunidade de jogar os compet... voltar a jogar competitivamente, você até tava falando com a gente, né, assim, no off lá, no off aqui, que tu até quer participar de uns eventos assim, mas pra voltar a jogar sério competitivamente... Só no digital. Só no digital, né? Eu não acompanho o preço, que eu acho que é o motivo de muita gente também desistir. Eu não consigo acompanhar o preço mais. É. Por mais que a gente tenha algum privilégio, não vou negar, a gente ganha alguma coisa de lore, algum material, a gente ainda tem que pagar. E, tipo, cara, eu não sou streamer rico, acho que vocês também não, né? Tipo, eu não consigo pagar 400 pila numa Sheodred, não dá, você liga. Sabe? Ok, que de vez em quando você faz uma estripulia, comprando uma carta pra um deck que você gosta, tal, mas jogar competitivamente eu precisava, sei lá, ter um set de Fat Lens. Eu não tenho dinheiro pra isso, gente. Então, é digital mesmo e é nóis. E você, Rafa, como é que tá essa tua relação trabalho e hobby, mano? É aquela história, né? Trabalho com o que você ama e nunca mais amará nada, Eu tô exagerando, né? Mas, eu acho que se não fosse o canal eu já teria parado com o México. Talvez se tivesse voltado, mas teria parado, voltado, estaria numa relação mais vai e volta, que eu percebo muito que os nossos inscritos têm essa relação, né? Não é incomum alguém falar assim, ah, fiquei afastado, coleção XY, tô voltando agora, tá? e tem muita gente, né? Como o conteúdo que eu produzo é muito voltado pra história, tem muita gente que fala assim, ah, parei de jogar, mas ainda tô acompanhando a história, tal. Então, são relações diferentes, assim, né? No meu caso, como eu tenho um trabalho bem definido, né? E que tem tomado um tempo, assim, eu não consigo transformar muito esse hobby em trabalho, né? Realmente, pra mim, ainda é um hobby o Magic, né? Eu não tenho pretensões de viver de Magic nem nada do tipo, né? Então, mas eu percebo assim que a relação com o Magic, pra mim, ela tá diametralmente ligada ao quanto o resto da minha vida tá de um jeito ou de outro. quando eu tava muito desanimado com o meu trabalho, eu não via muita perspectiva, tava desanimado com algumas coisas que estavam acontecendo na escola, me dedicava muito mais ao Magic, a ler, estudar, montar deck, a pensar e tal. Desde o ano passado, que a minha relação com o meu trabalho, digamos assim, da vida real mudou, é que realmente a minha forma de enxergar e de viver as coisas ligadas à educação acabaram mudando, o Magic ficou em segundo plano. então eu vejo que assim, se a vida tá meio umbrega, o Magic é um plano de escape muito bom, alivia a cabeça, é bem legal. Se a vida dá uma melhorada ou tem outras coisas puxando minha atenção, o Magic fica mais acessório. E eu acho que isso é normal também, e isso acontece com outras coisas. Quem pratica esporte talvez vai ter momentos que vai se dedicar mais ou menos, eu acho que é uma relação que ela tem altos e baixos, mas eu tava jogando mais presencialmente numa época que eu tava conseguindo colar mais em Curitiba com o pessoal da Prime lá, então um abraço pra todo mundo ali de Curitiba, e ali a gente fazia o que eu gostava de fazer no começo, que é juntar seis, oito pessoas comendo pizza e tomando refri e tal, então tinha uma relação mais do Magic como esse aglutinador social ali, e aí depois ficou mais difícil de ir pra Curitiba e tal, andou rolando outras coisas também, eu comecei a me envolver mais com algumas outras atividades, né, e aí também o Magic perde um pouco esse sentido pra mim, e eu tô numa fase assim que eu tô fazendo as coisas por causa do canal, se não fosse o canal eu tinha dado um tempo e tava aliviando a cabeça, por exemplo, Ravnica desse ano, se tu me perguntar o que que alguma carta faz, eu não sei dizer, a carta que eu mais gostei foi o Rakdos, que eu pensei, cara, essa carta... Eu já pergunto a cara, teve Ravnica esse ano? Aí eu lembrei o bagulho de assassinato, né? Ah, o Rakdos de Ravnica, eu vi que ele seria um ótimo comandante pro deck que eu pensei pra ele, que é de criaturas infernais lá, né, ímpia, demônio e diabo, mas tu fala assim, qual que é o efeito da carta? Não sei. Qual que é a diferença dele pro Rakdos de Faroeste? Não sei. Então, eu não consegui me conectar, assim, saca, faltou, eu tô numa fase assim que eu passo, leio as histórias, gravo, converso, penso sobre as coisas, e é isso, de ponto, eu lancei o vídeo de uma análise geral da coleção de Faroeste da história, né? Tive que pegar alguns textos e dar uma relida, assim, porque algumas coisas eu já não lembrava. Então, eu acho que também entra num outro assunto que a gente já falou outras vezes, que é essa quantidade de lançamentos, né? Pra mim, pesou bastante isso, pra mim, a quantidade de lançamentos deu uma pesada, assim, tanto que eu tô dando uma desopilada, uma desintoxicada, porque logo vem a coleção do Assassin's Creed, que é uma que eu quero me dedicar mais, né? Por gostar do jogo, mas eu tô fazendo esse preparo, assim, pra chegar com gosto, de ler as cartas e tal, porque as outras coleções foi bem, assim, automático. Tu já tá acompanhando esses primeiros previews aí, os primeiros spoilers? Ou tá deixando mais pra frente? É por cima, eu tô deixando chegar mesmo a época de spoiler, eu quero gravar os vídeos das lore, e aí eu vou me dedicar mais. Por enquanto, eu não tô pegando, não. Mas tipo, em MH3, assim, até o tio falou, né, da gente gravar e tal, eu vou ter que sentar e ver o que as cartas fazem e analisar mais a coleção. Porque eu analisei ali no começo dos lançamentos, depois veio, ficou pra trás e fui analisar a lista de Commander, daí fora isso, eu não peguei a MH3 pra ver. Aham. Então, porque a vida tá acontecendo, né? Sim, cara. É isso. Essa que é a grande parada, né? É porque, assim, a gente é adulto, né, cara? Quando a gente é adolescente, quando a gente é jovem, a gente tem, tipo, todo o tempo do mundo, né? Pô, a gente tem que dividir a nossa atenção com um estudo, que é uma parte chata, né? Obrigatória, que você tem que fazer, tem que se dedicar. Mas, cara, é estudar, você não precisa trabalhar, você não precisa pagar conta. Só que, ao mesmo tempo, você não tem dinheiro. Então, você tá naquele modo ali, cara, que, nossa, quando eu ficar adulto, eu vou ter meu emprego, meu salário, eu vou poder gastar com meus hobbies. E aí, pum, você vira um adulto. E aí, o seu trabalho suga a sua energia, tá ligado? Aí, pô, você tem que, pô, tem que ter as interações sociais. Às vezes, você tem um companheiro, uma companheira, que você precisa dar atenção, atenção aos seus amigos. E aí, às vezes, você tem amigos que não jogam o jogo. E é isso, né? Eu vejo, por exemplo, na minha experiência, pô, já trabalhei em duas lojas de Magic, que faço conteúdo aí, desde 2016, ativamente visitando, frequentando eventos e tal. Eu vejo que tem muita gente, cara, que coloca todo o seu ciclo social, né, dentro do Magic. E aí, a pessoa vive aquilo. E aí, realmente, pra pessoa sair, é, é, do Magic, abandonar o Magic, dar um tempo no Magic, é algo mais difícil, porque ela, basicamente, vai ter que dar, vai ter que sair, abandonar o ciclo social dela, né, aquele, aquele lado social dela. É, mas, por outro lado, pelo que você falou, né, Sais, tem gente que não, tem gente que tem um trabalho que não tem nada a ver com o Magic, tem gente que tem amigos que não jogam o Magic, que o Magic é apenas uma parte da vida, né, é uma das muitas partes da vida dessa pessoa. E aí, cara, quando a gente tem esses, esses momentos de baixa, onde, sei lá, tá vindo um monte de coleção, é, cartas muito caras, a empresa tomando várias decisões que a gente não gosta, é, é normal, é normal, é, é, você, desanimar, né, é normal você falar assim, ah, é isso, tipo, tem outras coisas na minha vida que estão tão legais, assim, sei lá, tipo, esse meu grupo aqui de RPG, esse meu grupo de board game, ou, enfim, sei lá, o meu namoro, minhas outras relações estão tão legais, eu prefiro dar mais atenção a isso do que ao Magic nesse momento, né. E aí, eu queria perguntar pra vocês, porque o Tio Vini até tocou, né, na, na, na questão da pandemia, a pandemia foi, assim, uma parada, tipo, horrível pra todo mundo, né, principalmente pra, acho que pra quem tinha, quem, por exemplo, a galera, a galera do Magic, que sempre foi Magic de loja, Magic físico, né, de, né, de se relacionar com outras pessoas e tal, eu acho que, isso pegou bastante, né, apesar do Spell Table ter vindo pra, pra salvar bastante, até conectar pessoas distantes, enfim, é, criar novas relações, mas ao mesmo tempo, cara, durante a pandemia, e agora, após, ano passado, esse ano, tá saindo muita coisa nova, né, muitos jogos novos, né, e aí eu queria saber de vocês, né, começando pelo Tio Vini, né, Tio, é, Tio, você, é, tirando o Magic, você tem se conectado com alguma outra coisa, seja, eu sei, eu sei de um, por exemplo, que eu acho que você vai citar, espero que você cite, senão eu vou te lembrar, mas, tem outros jogos, outras, outros hobbies, que, por exemplo, você sente que estão ganhando espaço, e hoje dividem ali, sua atenção bastante com o Magic, hoje em dia? Ah, sim, eu sempre sou uma pessoa que joga muito jogo eletrônico, tá, então, tipo assim, se você olhar hoje na minha Steam, tem o Project Zomboid, que é um, esse aí, esse aí, é um jogo, evangelista do Project Zomboid, e o jogo do Project Zomboid, desde o mil, cara, é um jogo que, assim, ele tem atualizações até hoje, e eu não vou, não vou me estender, senão eu vou ficar falando 200 anos de Project Zomboid, e é um jogo que eu comecei a jogar em live, e o Plane Nauta sobre Project Zomboid, quem quiser, deixa, 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 deixa o comentário, e é um jogo que a galera começou a me acompanhar assistindo, e, cara, muita gente comprou o jogo por causa de mim, e até é engraçado, que, tipo, pouca gente sabe, mas a empresa já entrou em contato comigo, e eventualmente, quando eles têm alguma atualização, eles pagam para eu jogar algo que eu amo jogar, o que é, tipo, o melhor do cenário, sabe, assim, é, então, e aí comecei também a assistir uma coisa que eu assisto tem muito tempo, e eu falei assim, galera, o que vocês acham de ver, isso um dia, né, que é a BattleBots, por exemplo, né, estou falando coisas de live, e é uma coisa que eu acompanho muito, tal, não sei, eu comecei a assistir em live, e hoje tem uma galera que só vai na minha live quando tem, quando a gente está assistindo isso, mas fora isso, qualquer tipo de jogo eletrônico, é até engraçado, é, eu sempre estou acompanhando, né, tipo, saiu Baldur's Gate, agora, né, Street Fighter, o Dragon Age está saindo agora, então, eu estou sempre atrás de jogo, assim, então, offline, é, é raro de eu jogar Magic, sabe, porque eu quero ter outros hobbies, né, e eu compartilho isso com alguns grupos que sequer jogam Magic, assim, então, tem a parte dos amigos que não são do Magic, assim, que gostam dessas coisas, sabe, e eu acho isso extremamente saudável, né, foi o que tu falou, quando a pessoa, ela pega e pauta toda a relação social dela em cima de um nicho só, é, eu acho que cria uma relação até tóxica com o teu hobby, né, e não faz bem, tipo, é legal você jogar, né, eu, por exemplo, assim, eu tenho certeza que se eu morasse num centro um pouco maior, eu estaria mais engajado do que eu estou em Star Wars, por exemplo, que é um jogo maravilhoso, tem uma comunidade que está se formando, e o jogo é muito bem feito, né, já deixando disclaimer, eu sempre falo isso em live, a gente ama Magic, eu transformei Magic no meu trabalho, mas Magic é um jogo que ele é datado nas suas mecânicas, né, e essa, essa, essa datagem do Magic, inclusive, é um motivo maior de frustração da maioria da galera, é quando você é arenado, né, que a gente costuma dizer, e os jogos novos que estão saindo tiram essa frustração, e cara, você começa a comparar e você fala assim, ok, eu continuo amando Magic, mas, a gente pode dar chance para outros hobbies dentro do card game, assim, tal, que cara, são melhores que Magic, é, deixa um pouco falar isso, né, porque Magic não é só o jogo, mas quando você vê um jogo, muito superior ao Magic em design, superior no sentido de ser mais moderno, meu, você começa a questionar se, tipo, você está jogando o jogo certo, eu acho que o Thiago cai muito nessa, né, Thiago, depois quiser comando aí, eu vou falar, eu vou falar sobre isso, entendeu, a gente conversou um pouco sobre isso e tal, mas gente, hoje, a própria galera do Flash and Blood mesmo, é um jogo que ele tira partes, da frustração de você não jogar o jogo, né, porque quando você zica, você não está jogando, ou quando você vê seu oponente zicando pra caramba, tipo, é chato você ganhar do cara, porque, não por causa de habilidade, simplesmente porque ele parou na segunda mana, ele precisava de três, saca? então, quando isso acontece, né, no campo de jogo, você começa a questionar se vale a pena você continuar jogando, sabe, então, é, é estranho, mas assim, no fim das contas, é aquilo, eu, eu tento, nos meus momentos offline, eu jogo Magic sim, agora, principalmente quando sai a coleção, eu estou hypado em fazer vários decks diferentes, para mostrar para a galera e tal, né, mas, normalmente, cara, Magic, ele acaba sendo assim, óbvio, no final de semana, se eu for sentar com a galera para jogar Magic, é quase que uma coincidência, porque ele podia ser um board game qualquer, eu quero estar com a minha galera e o Magic é o meio para fazer isso, saca? Aham, perfeito, e você, Saiz, como é que está a sua relação com hobbies hoje em dia, principalmente pós pandemia aí, cara, o que você tem, tem jogado, é, é um pouco parecido com isso que o tio falou, tipo assim, mano, é, o Magic, ele é, eu jogo, quando é, né, para trabalho, quando é live e tal, e aí, fora de live é outro jogo, como é que tem sido isso? É, fora de live eu não jogo Magic, assim, é bem difícil jogar, até uma das coisas assim, a relação do Magic com o trabalho, acabou fazendo com que eu só jogasse na hora de produzir conteúdo, né, na hora de fazer live e tal, né, e fora do, de live assim, ficou difícil mesmo, né, eu disse, né, aquelas vezes que eu estava conseguindo ir em Curitiba, ali fora isso, bem difícil, e eu tenho, eu gosto muito, eu jogo, eu sou muito sazonal, assim, às vezes eu pego uma parada e faço vários jogos, que sejam do estilo, eu peguei uma época do Souls-like, aí eu joguei, né, o Sekiro, joguei Elden Ring, joguei o Bloodborne e tal, e enchi o saco, aí eu fui deserar todos Assassin's Creed, que eu não tinha zerado ainda, aí fui, 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 fui zerando, deu bug lá no, no Syndicate, parei, daí eu fui, voltei a pegar os, Gacha Games ali, daí eu estava no Genshin Impact, daí veio o Honkai, estava jogando um monte, agora veio esse novo, o Tenen Waves, que eu estou gostando bastante, assim, e, e nesses jogos, você vai vendo, bem isso que o tio falou, de como alguns jogos, eles pegam a base, né, do que o anterior já tinha, e aí conseguem aprimorar, e aí, aquele jogo antigo, ele tem que dar um jeito, de se reinventar, né, e aí entram as críticas, né, do, pra onde que a gente está vendo, que o Magic está tentando, se reinventar, né, mas aí é um, é um outro assunto, né, então, hoje eu estou mais nessa, assim, né, eu jogo os Gacha Games e tal, mas, mas, é, basicamente é isso, assim, eu estou conseguindo gostar de jogos, que não tem a ver com produzir conteúdo, né, e daí, às vezes, todo jogo novo, assim, eu fico nessa, ah, esse jogo é legal, vou fazer vídeo da Lorde, esse jogo, eu paro, assim, tipo, mas, por que, tá ligado? A gente é muito levado, a querer monetizar, todas as esferas, da nossa vida, né, sim, porque é uma tendência, que a gente tem percebido, assim, então, tipo, eu estava fazendo o curso de culinária, né, e aí eu pensei, cara, vou fazer uns vídeos cozinhando, eu falei, pô, pra quê, tá ligado? Não tem porquê, saca? Então, às vezes, é um pouco, assim, preservar algo que seja só meu, assim, me dá, assim, tem umas paradas que eu gosto de fazer, que eu penso, não tem porquê transformar isso em conteúdo, eu tenho conteúdo disso, deixa outras pessoas fazerem, então. Aham. É. Encontra essa tendência, né, de monetizar a vida, né? Cara, sim, sim, e eu acho que eu comparo muito isso com a questão da galera que fala sobre investimento no Magic, porque, assim, eu sou, eu sou o advogado, assim, anti, né, anti de investidores do Magic, mas eu sinto que, por dentro, assim, ou então, na maioria dos casos, assim, a galera tende a usar isso como uma desculpa, por exemplo, pô, estou gastando mil reais em Magic, tá ligado? Comprei uma box de Modern World, eu fui ver o preço disso aqui, né, isso aqui é a Epic que mandou pra gente produzir conteúdo, inclusive, e já tem o box, cara, isso aqui, essa caixa aqui, meus amigos, foi absurda, absurda, e aí, Hã? Se pagou? Então, é isso, tá ligado? Tipo assim, mano, a galera gasta uma grana absurda numa caixa pra abrir, e tipo assim, tem aquele sentimento de que, ah, beleza, a caixa se pagou, agora eu vou vender todas as cartas pra abrir pra loja de volta. Você não vai vender, cara, você nunca vende. Não, mas tem gente, cara, tem gente que vende as cartas pra loja pra pegar crédito pra comprar mais, mais caixa, tá ligado? Mas aí que tá, eu entendo que, eu acho que pra maioria dessas pessoas que fazem isso, isso é uma desculpa que ela se dá pra poder, tipo assim, putz, eu tenho um, eu estou investindo, não tô gastando meu dinheiro, entendeu? E aí, conectando com isso que o Rafa falou, eu acho que é muito disso, mano, às vezes você tem um hobby que ou te toma muito tempo, ou te toma um pouco de dinheiro, ou muito dinheiro, e às vezes te toma os dois. E aí, pra você justificar aquele tempo e dinheiro investido num hobby, que deveria ser uma parada assim, realmente, eu estou gastando dinheiro e gastando tempo com isso aqui, pra me divertir, pra ter prazer, enfim, ou, enfim, mas você quer justificar, e aí como que você justifica isso? Pô, a gente já trabalha com produção de conteúdo, tá ligado? Então é isso, cara, vou produzir conteúdo sobre essa parada, né? É meio que isso, sem tiver... eu vou ser advogado do diabo, né? Porque às vezes eu acho que a gente tem que... Tem uns caras que são chatos pra caralho, né? Que ficam com esses lances de investimento e tal, e age como se tu não agisse dessa forma, tu tá lidando errado com o médio. Aham. Mas eu acho que também tem uma galera, assim, tá ligado? Aquela parada de não julgar o kink alheio, tá ligado? Se o rolê do cara é ficar nessa coisa de, ah, o preço desce, o preço sobe, investir, lucrer, e o cara se sente bem, porque sente que fez uma boa escolha, fez uma boa venda, uma boa troca, às vezes o rolê da pessoa é isso, né? É. Então também tem um pouco disso, assim, diferentes formas de lidar com o jogo. Sim. Tem gente que vai lidar, com o Magic só como uma forma de, ah, é colecionar arte, tem gente que vai lidar com o Magic como, como produto mesmo, e tem gente que não tá nem aí se a carta rasga, se a carta estraga e tal, não liga. Tem gente que é mais ligada nessa parada de financiarização, e vai querer lucrar, e às vezes, eu, assim, não é a minha parada, tipo, eu abri uma box, eu não vou ficar fazendo conta pra ver se a box se pagou, né? Porque eu pego uma box, porque, pô, abrir booster é legal, e eu quero algumas cartas, mas acho que cada um lida de um jeito diferente. Sim. Você sabe que eu gostaria de emendar, já puxando o gancho pra isso, que, tipo, pra gente produtor de conteúdo, quando a empresa faz uma cagada, ou quando a gente percebe que o preço do produto é muito mais caro, eu não tô menosprezando nenhum sofrimento alheio, mas a gente sente mais a pancada, porque, porque parte da nossa renda, a gente não vai ser hipócrita aqui, tipo, o que a gente ganha com o canal é interessante pra gente, Tanto de apoia, quanto das plataformas e tal, e quando isso mexe com o nosso trabalho, tipo assim, a gente tá, a gente sente, a gente trabalha com isso porque a gente sente prazer, mas quando acontece uma coisa que não é mais prazerosa, a gente fica naquela, tipo, será que vale a pena tudo que eu tô fazendo? E a gente sabe muito bem que a Wizards é um péssimo exemplo, né, aliás, poderia ser um ótimo exemplo de como fazer merda, né, ela é um péssimo exemplo e ótimo exemplo de como fazer merda, então, e isso cai numa coisa que eu vivo falando pra galera agora, que é a questão do FOMO, né, que, tipo, muita galera para de jogar Médica porque fica angustiada com a quantidade de lançamento, e hoje, eu tento fazer, eu tento traçar o seguinte paralelo, tá, isso é uma mensagem pra você que tá nessa angústia, de, tipo, assim, tio, tá muito ruim muito o lançamento, muda um pouco, agora eu vou fazer quase coach, muda o setup. Muda o seu bairro de sete, porra! Isso, muda o seu bairro de sete, mas é real, cara. Sim, cara, entendo. Trata a Médica como hobby, mano, para de tratar como investimento, tá, e perde essa coisa, tipo, porque é uma tática de marketing muito cruel do capitalismo, que é, a Wizards, ela fica lançando, tipo, já dando coisa, daqui a pouco vai começar a sair coisa de Blambor, vai começar a sair a coisa de Dark Moon, lá na frente, porque ela quer que você fique com essa angústia de querer comprar, de, tipo, é o FOMO, né, que é o Fear of Missing Out, é o medo de ficar de fora. Isso, gente, é tática de marketing, tá? Isso, ela tenta te deixar refém de sempre estar assim, puta, eu preciso comprar, se não eu vou ficar de fora. E tá tudo bem você pular completamente uma coleção, tá, gente? Tá tudo bem você olhar tudo e falar assim, ah, eu só quero essa baratinha aqui. Pensa o seguinte, não é interessante quando o mercado, ele tem muitas opções e traz bastante opção pra você? Trate a Wizards da mesma forma, quando você vai no supermercado, você não precisa comprar tudo, você só compra o que você quer, sabe? Tira essa relação parasitária, tira essa angústia que você tem, sabe? Tipo assim, puta, eu preciso ter tudo, não, cara. Eu, por exemplo, eu não sou um grande fã de Assassin's Creed. Eu provavelmente vou ver o ídolo do Rafa, porque eu gosto muito de história, o Rafa desenvolve muito bem, vou olhar uma carta ou outra que serve a algum deck meu, e gente, foda-se, saca? Tá tudo bem, respira e fala, beleza, gente, não vou ter carta dessa coleção. Lá pra frente, sei lá, ano que vem, você tá olhando, nossa, que cartinha legal de coleção que é? Porra de Modern Horizons, cara, baixou o preço, entendeu? Então, tipo assim, controla essa angústia, sabe? que a sua relação com o Magic melhora muito, sabe? Muito. Cara, a minha relação com o Ravnica foi essa, só quero o Rakdos, o resto caguei. Modern Horizons, vou pegar os Planinauta pra coleção, vou pegar o marido da Tamio, porque é legal, e os tokens dele, e basicamente é isso aí. Porque eu acho que assim, esse distanciamento que eu acabei tendo, porque outros aspectos da minha vida se tornaram mais importantes, acabaram tornando a minha relação com o Magic mais saudável. Pô, legal. Porque agora eu só vou atrás daquilo que eu gosto, tá ligado? Eu antes, se fosse antes, eu teria olhado pros decks ali de Faroeste e falado, caralho, preciso ter os quatro. Mas eu acabei de pegar os quatro de Fallout, e agora? O que eu vou fazer? Essa vez eu falei, não, quer saber, vou pegar, ainda que acabei pegando dois ainda, dos quatro ainda peguei, ainda é muito, não foi só um. É tipo assim, ah, esse aqui porque legal, plantas, cactos, bacana, deserto, achei massa. Esse deck é muito legal, na moral, tô apaixonado pelo deck do Yuba. Aí peguei o da Olivia ali, por causa dos Fora da Lei, é isso aí. Modern Horizons, olhei os decks e falei, bacana, não peguei nenhum. Agora Assassin's Creed aí já toca no coração, que daí é aquela coisa, cada um gosta de uma parada. Pra mim é importante, Assassin's Creed eu vou mergulhar. Eu peguei Eldrase todos, porque eu sou puta de Eldrase, imagina se sair uma coleção 100% baseada em Fracto, o Thiago ia pirar também. É, pois é, daí eu tipo assim, Bloom Burrow, Bloom Burrow eu já tô gostando, mas aquela Dusky Morning eu já acho que, já deve ser uma que eu não vou ir tanto. Vai criar essa relação de saber escolher, saca? Pô, perfeito. Saber escolher, porque não dá pra ir em tudo não. É o que falam, né? A diferença entre o antídoto e o veneno é na dose, né, meus amigos? Então assim, se você é uma pessoa que realmente, cara, é como a maioria de nós, padrãozão aqui, que, mano, trabalha, porra, sabe o suor do seu dinheiro, não dá pra dar, né, all in, todas as coleções e tudo, mano, é isso, saiba respeitar um pouco, o que o tio Vini falou, cara, esse negócio do fomo, gente, sério, se você tem, se você, né, nunca pensou sobre isso, e você tem esse sentimento de que, às vezes, você se sente obrigado a comprar, ou a ver todas as coleções, pô, dá uma, dá uma pensada, né, com calma sobre isso, porque às vezes é isso, às vezes realmente você está sofrendo de fomo, e talvez o segredo seja esse, sabe, é contornar essa, essa sobrecarga, né, de coleções e de informações e de coisas saindo, com uma questão de, deixa eu ver o que que é isso, ah, é isso, é isso, tá, isso não me interessa, putz, vai sair, você se inscreve, caraca, isso me interessa pra caraca, por exemplo, eu tenho amigos, né, o Moisés, apoiador do canal, que ele já está louco com coleção de, de Final Fantasy, assim, que ele é muito fã, então assim, você não precisa, tipo, caraca, mano, tem 35 coleções até sair Final Fantasy, não, mano, você vê uma aqui, outra ali, foca lá no Final Fantasy, você vai sair ano que vem, e seja feliz, e se divirta, e de repente, junte sua grana pra isso, ao invés de, pô, não, eu vou jogar todos os pré-releases até Final Fantasy, não, mano, eu vou juntar a minha grana, porque quando chegar em Final Fantasy, eu vou jogar três pré-releases, tá ligado, é isso, quer dizer, nem sei se vai ter, né, mas enfim, é isso, ou então, pô, vou pegar um comando de cada coleção, não, mano, guarda sua grana, e aí quando chegar lá, você pega todos da coleção, entendeu, todos de Assassin's Creed, é isso, né, e o tio Vini acabou, hã? Não, você ia falar que essa é uma coisa que a gente pode falar bem da Wizards, que assim, beleza, eles fazem isso pra já deixar a gente capuga, né, mas o fato de eles mostrar, por exemplo, o que vem até 2026, ajuda a gente a se planejar um pouco, né, então, assim, usar a armadilha do marketing, a nosso favor, tipo assim, ao invés de ficar nessa de, nossa, tal, não sei o que, não, já usa isso como planejamento, ah, eu gosto da Marvel, vou guardar uma grana pra comprar as coisas da Marvel, eu gosto de Final Fantasy, vou guardar pra comprar Final Fantasy, ah, eu gosto de espaço, vai ter uma coleção que vai ser espacial lá, vou guardar, não sei o que, ah, não, essa aqui já não gosto, então, você gosta de F1, tem uma coleção de corrida aí, né, é, tem corrida, então, você gosta de F1, vai ter uma Magic Call em Amsterdã aí, Fórmula 1, é claro que é corrida, que é Fórmula 1, né, é importante, né, caralho, gente, vou abrir o parênteses aqui, tá, eu vou, eu vou comprar, depois eu vou mostrar pra vocês, eu vou comprar a camisa pra levar pra Magic Call em Amsterdã, que, porra, é muito boa, gente, mas é só isso que eu queria falar, continue, o importante é você usar o Magic pra sua diversão, tá, hoje o que me mantém no Magic, cara, é comunidade, tipo, é, hoje, qual que é a minha relação com o Magic, além de jogar com os apoiadores, e ser aquela coisa de palhaçada, da risada e tal, é tipo, ir pra São Paulo no pré, encontrar a galera de São Paulo, tipo o próprio Tiago mesmo, que a gente vê, sei lá, cada dois meses, um mês e meio e tal, encontrar a galera, sair e tal, vai jogar o pré-release, mano, é até engraçado que no pré-release, a parte mais, aspas, chata é a hora do jogo, porque é o legal que você termina e vai, sei lá, vai lá fora, trocar uma ideia, sabe, toma uma coisa, Obrigado a sentar pra jogar, né? É, mas é isso, é justamente isso, parar de conversar, o Magic, ele é só um catalisador pra você ter relações sociais bacanas, e fazer uma coisa que é muito importante, que é a amizade depois de adulto, cara, adulto tem muita dificuldade de fazer amizades novas, e o Magic proporciona isso, então assim, usa isso a seu favor, sabe, tipo, pô, vou jogar o Magic, vou numa loja, pra ver se eu conheço uma pessoa nova, vou sentar num, sei lá, tá faltando um numa mesa de commander, três caras que eu nunca vi na vida, senta ali, usa isso como catalisador social, aí o Magic tá fazendo o propósito legal dele, que pra mim, tipo, é por isso que eu continuo jogando. É isso. Eu acho que assim, como o tema do vídeo era o parar de jogar, eu acho que as pessoas não tem que se sentir mal por parar por um tempo, não precisa ser assim, a parar e nunca mais voltar, mas pô, tem um ano que você quer estudar, sei lá, pra concurso, pra mestrado, tem um ano que você quer guardar dinheiro pra uma viagem, né, você quer trocar de carro, sei lá, porque é real isso, assim, hoje o Magic, ele tá tão caro, se tu ficar um ano sem gastar e meio que guardar a grana que você, gastar com o Magic, você consegue visitar um outro país, saca? Sim, sim. Então, você consegue fazer assim, não, esse ano, ah, sei lá, por exemplo, eu tenho muita vontade de visitar o, lá na, acho que é no Chile, lá, o Salar de Uyuni, o Chile Bolívia, sim. Eu acho muito foda, eu quero muito isso, ah, eu tenho um sonho, por exemplo, eu tenho muito um sonho de um dia ver a Aurora Boreal, assim, guardar uma grana pra cumprir esses objetivos, e o Magic, ele vai estar ali, né, então, um dia assim, pô, perdi aquelas coleções, um dia eu vou lá e compro, eu acho que é, é, é tratar o Magic com, com o que ele é pra ser, é que é só um jogo. É isso, pô, é isso, um jogo, um hobby. E tem outro parênteses também, tá, eu vejo muita gente, cara, e isso me preocupa às vezes, que às vezes perdeu o emprego, e tá precisando de grana, tal, começa a emprestar dinheiro, como uma pool gigantesca, cara, Magic não é investimento, mas ao mesmo tempo, se você tá com aquilo lá parado, meu irmão, vende, cara, não se vai se endividar com o banco, fazer merda, sabe, essa experiência da minha mãe foi justamente isso, a gente ia vender um carro, que eventualmente, ia ser difícil pra gente comprar um ali, né, eu catei as cartas, cotei, falei, nossa, eu tenho tudo isso parado? Cara, não tem, não pegue amor em cartinha, porque, ai, não, não, cara, se você é pessoa vender, passando por uma necessidade, perder um emprego, ou sei lá, entendeu, quer realizar um sonho de viajar, meu, ah, mas eu vou me arrepender depois, nada, cara, é papel, uma hora você pega de volta, e tipo, leve e médio, como o Rafa falou, como, com o papel que ele deveria ter, né, mano, quer só diversão, e eventualmente, tá tudo bem parar e voltar depois. É, eu mandei essa no Twitter, semana passada, eu falei, pô, gente, tô pensando em vender, sei lá, 90% da minha coleção de médio, quais chances de me arrepender? Cara, a grande maioria das pessoas falaram que achavam que eu ia me arrepender, velho, e assim, e é o que eu, e é o que eu falei, na verdade, é, assim, graças a Deus, no momento, eu não estou precisando de dinheiro, se eu estivesse precisando de dinheiro pra qualquer urgência, eu não teria pena nenhuma de vender minhas cartas, mas na verdade, é porque eu, eu quero realmente investir no canal, sabe, eu quero, eu quero comprar equipamentos novos, eu tô pensando em transformar o quarto, né, que é o meu escritório, onde eu faço as lives e produzo conteúdo, em um estúdio, em um mini estúdio, sabe, só que, mano, é caro isso, e hoje eu não consigo, infelizmente, com o que eu ganho no canal, ainda não consigo fazer isso, inclusive, rapaziada, ó, apoia.se, tá, apoia a galera aí, porque, mano, a gente, o tio falou lá atrás, né, sobre o negócio, ah, de ganhar dinheiro, mano, é, eu acho que assim, a gente não tem que ter vergonha nenhuma, isso é um trabalho nosso, velho, apesar, tipo, hoje o tio vive disso, né, e por isso é ainda mais importante ter apoio, apoio dos parceiros, patrocinadores, apoio dos apoiadores, né, lá no, é no apoia-se o teu também, né, tio? Ah, então, é, e mano, eu, eu e o Rafa, a gente já é um pouco diferente, porque a gente tem empregos, tem trabalho, porque, enfim, a gente precisa também, né, o canal não banca a gente, mas assim, diferente do, do, do Rafa, que eu, honestamente, por gostar muito do trampo dele, eu acho que, porra, eu, eu gostaria muito de ver um dia o canal do Rafa, né, o formato for fun, mano, é, cara, sendo uma, uma boa, se não a fonte de renda principal dele, né, mas sendo uma boa fonte de renda, mas, pra mim, por exemplo, ainda é um sonho viver disso, tá ligado, ainda é um sonho viver como produtor de conteúdo, e, e eu acho que assim, é, é isso, cara, a gente tem que, tem que correr atrás, de, mano, de fazer a parada virar, de, de, de fazer dar certo, e, e, eu esqueci que eu tava, eu perdi completamente o fio da minha, da minha. Mas é isso, o bom é, o bom é assim. Mano, eu fui falando, fui falando, aí eu pensei, o que que o tio tava falando mesmo, porque que eu entrei nesse assunto, velho? Eu não, eu, você vai enrolar, entrar uma coisa na outra, assim, vai, mano, eu sou, eu sou, eu tenho um problema muito sério, porque, por exemplo, as vezes vocês estão falando, e aí eu já tô pensando assim, pô, vou fazer uma conexão com, com um tema, né, maneiro, pô, ele tocou nesse assunto, vou fazer uma conexão, aí vocês vão falando, 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 aí, quando vocês estão acabando de falar, eu esqueço do bagulho, tá ligado? Eu falo, meu Deus, qual que era a conexão que eu ia fazer mesmo? Enfim. É, mas é, é normal isso. É isso, jogador de Magic é foda, gente, é. E atenção, é complicado. Mas, gente, é, eu acho que é isso, né, eu acho que deu pra entender bem, o que que a gente quis dizer com esse, com esse assunto como um todo. O tema é, por que paramos de jogar Magic? Porque, assim, motivos, pra um adulto, não faltam. Cara, é a vida, cobrando a gente o tempo todo, em vários sentidos, em vários aspectos, é, relacionamento, é trabalho, é estudo, e, mano, é, por mais que Magic seja um, um, um hobby, às vezes, pequeno da parte da vida da pessoa, é um hobby que, cara, toma tempo, toma um dinheiro, né, é, ao mesmo tempo que, é, a gente também não acha esse, 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 esse drama todo, né, mano, você precisa desse tempo seu, cara, eles acabaram de falar isso, mano, tão tempo, tipo, pô, é isso, pô, eu, por exemplo, um cara que, gostava muito de jogar competitivo, né, o tio Vini até citou sobre isso, eu, no começo desse ano, gente, cara, eu tava louco, eu tava enchendo o saco do Rudá, pra ele me ajudar a, a buildar um deck, pra eu poder jogar os standards, joguei alguns showdowns lá na, na, na Epic, pô, fiz top 8, tava animadaço, cara, foi acontecer algumas coisas na minha vida pessoal, que de uma semana pra outra, mano, eu perdi todo o tesão, sabe, tipo assim, desanimei total, total, então, cara, tem várias semanas que eu, tem várias semanas não, né, tem pelo menos uns três meses aí, que eu não, três, quatro meses que eu não jogo, é, semanal da Epic, né, nem de Pioneer, nem de nada, que era uma parada que eu tava fazendo com frequência, e é isso, cara, é, é, é isso, tá tudo bem, sabe, tá tudo bem, eu tenho jogado bem, hã? Ah, falar, é que me, me veio na cabeça, enquanto você tava falando isso, que eu acho que o pessoal do competitivo, eles tem uma relação mais saudável com o jogo, do que a gente que é mais comandeiro, porque eles tem menos apego nas cartas. É, bem provável. Obrigado, a gente faz um deck, por causa de um personagem que a gente gosta, tal, e fica trabalhando em cima dele, geralmente o cara que ele é mais competitivo, né, e logicamente aqui eu tô sendo totalmente generalizador, né, ele, ele cagou, se a carta ficou ruim, vende, troca por outro, muda o deck, mudou a season, rotacionou, é outro deck, tal, e tem menos apego à carta, e consegue lidar melhor com essas situações da coisa, entendeu? Ah, cansou, não deu, tal, não sei o que, vende tudo e foda-se, na hora de pegar outro deck, pega emprestado, depois investe, ganha ali, coisa, eu acho que a gente, é mais comandeiro, tem bastante pra aprender, assim, com a galera mais competitiva, em usar o jogo como jogo, sim, algo, né, que é transitório, e que tem um começo, meio e fim, um propósito, e nem sempre tu vai estar com saco praquilo, né? Cara, eu me reconheço muito nisso, eu tenho uma caixinha aqui, daquelas que vinham no bando e não vêm mais, infelizmente, né, Wizard, vocês são foda, que é simplesmente uma caixinha com commanders que eu quero montar, e aí quando eu abro algumas cartas que eu acho que cabem nesse comando, eu vou botando, e aí tem, é tipo uma pasta de, né, ficheiro, né, e aí você vai colocar, mano, e aí eu, vira e mexe, de tempo e tempo eu pego aquilo dali, aí eu olho, aí outro dia eu tava olhando assim, cara, tem um tampo de adivinhações do sensei, tá ligado? solto ali num deck que eu quero montar, e eu fico assim, caralho, por que isso, tá ligado? Por que isso, ó, ó, eu vou mostrar só um negócio pra você, aqueles bundles são coisas para commander para montar, tá? É sobre isso, né? Eu vou mostrar a minha parte que tá desse tipo aí também. Opa, eu errei a câmera. Vazou, vazou, vazou. Tô vendo Eldrazes aqui, É isso. A câmera certa, socorro. A brinca é Eldrazes, né? Você tá aberto faz um tempo, Eldrazes aqui, pô, eu perdi minha câmera agora aqui, achei. Pronto, voltei. Ai, tio Ville botou putaria na tela, que tipo de putaria? O Zeldrazes, tá ligado? O Zeldrazes é putaria. Mas enfim, gente, eu acho que é isso, cara, eu acho que em resumo, cara, eu gostei muito desse bate-papo, né? Eu tava conversando com a galera aqui antes, né? Falando, pô, é um bate-papo sobre falar sobre as frustrações, porque, porra, o Magic, ele traz muitas frustrações, cara, ele traz, mano, traz muitas frustrações, mas no fim do dia, é uma droga que a gente ama, tá ligado? É um bagulho que, é, é, pra muita gente aí que tá assistindo, é, é, é uma parte importante da vida, seja ela uma parte pequena, uma parte grande, mas é uma parte importante da vida, né? Então, a gente precisa aprender a lidar com essas frustrações. Pra mim, tem sido difícil, né? Conversei muito com o Tio Vini agora, quando ele veio no último pré-release agora de Modern Horizons, conversei muito sobre ele, principalmente porque agora eu tô tendo a experiência de jogar o Star Wars Unlimited, que é um jogo gostoso, que é um jogo criativo, e que não tem os problemas de design que o Magic tem, então eu senti muito o peso disso, jogando o pré-release de Modern Horizons 3, assim, muito, mas, apesar disso, mano, Magic ainda é meu jogo favorito, tá ligado? Apesar de amar muitos outros jogos, querer jogar muitos outros jogos, estar apaixonado pelo, pelo Star Wars no momento, Magic ainda é meu jogo favorito, e então, cara, tem que lidar com, tem que aprender a lidar com essas frustrações, tem que aprender a contornar essas frustrações, né? E, mano... Porque assim, ó, eu comecei a jogar o Uterian Waves, eu não tô mais encostando, no Genshin Impact, cara, porque assim, fidelidade eu tenho com a minha mulher, com o jogo eu não tenho não. Jogo, cara, se tem uma parada que pra mim me pega mais, eu vou jogar aquela... O Magic, ele vai ter uma indiferente, ah, pra nós três aqui, talvez não tanto pra quem tá assistindo, porque a gente produz conteúdo sobre. Sim, sim. Mesmo que apareça um card game que me atrai a mais, mesmo que eu consiga andar com o meu projeto do card game lá, e fazer a coisa andar, o Magic acaba sendo meio que algo que eu falei, e falo assim, opa, volta, ó, vem cá, vem, opa, volta, mas pra outras coisas, cara, e talvez pra quem tá assistindo que não tem essa relação com o Magic que a gente tem por produzir conteúdo, bicho, não tem que ser... O jogo não vai ficar chateado se tu jogou outra coisa. É isso. É isso. É isso. Vocês têm alguma consideração final, tio Vini? Alguma mensagem, assim, pra... Cara, é basicamente isso, assim, eu acho que é importante a gente reiterar pra galera, sabe, assim, você desanimar com qualquer hobby, é normal, às vezes você passa, você anima, você rai, você trata, tal, e com o Magic é normal, é... Trate Magic como ele deve ser tratado. É papel, às vezes ele é caro, mas ainda é papel, não se apega tanto, não tá afim de jogar, ou uma coleção que não é tão legal, cara, não tem problema nenhum, sabe? Ah, é uma coisa que eu gosto muito, tal, beleza, vai lá e compra, pô, não tenho mais nenhum amigo que joga comigo, cara, não se sinta culpado por eventualmente querer se livrar de uma coisa que tá um monte de dinheiro parado, sabe, assim, então, tipo... Achei que você ia falar de se livrar do amigo, tá ligado? É, né? Você sabe, não tenho mais ninguém pra jogar, tipo, tá um monte de coleção parada, meu, vende isso daí, joga mais digital, ou fica só com o que você gosta muito, sabe? Para de ser acumulador, às vezes, às vezes tem muita... As Magic tem essa galera, né, que fica com um monte de coisa parada, acumulada, tal, não, meu irmão, faz uma pastinha, vai na loja, troca tudo por energético, sei lá, entendeu? Troca por todo um monte de deck, ou... Faz qualquer coisa, não se sinta culpado por se livrar de carta que você não usa, cara. Como a droga cheira essa merda. Foda-se, entendeu? Vai beber, saca, assim, não se sinta culpado, trata a Magic como um hobby, como um jogo, que daí a sua relação com ele vai ser muito mais saudável, sabe? Muito mais. É isso, é isso. Concorda, Rafa? Quer acrescentar mais algo? Pô, eu tô, às vezes, assim, cara, queria trocar de moto, às vezes eu olho pra essa prateleira aqui... Pô, tem duas motos nessa prateleira aí, pô. Eu vender dá, às vezes dá uma coceira, assim, mas eu ainda sou muito apegado às minhas cartinhas, eu gosto muito. É foda, é foda, enfim. Enquanto não tá precisando 100%, mas eu não tenho nada pra acrescentar, não. Fui contemplado pela fala do tio, é nóis, agradeço o convite, vamos gravar mais. Tamo junto. E, gente, aquele, aquele recadão lindo final, né, sempre aqui, lembrando vocês de irem no canal aqui do tio Vini Cabrita Montez e do Rafa Sais, formato For Fun, se inscreverem lá se vocês não são inscritos, tem certeza que a maioria de vocês já é inscrito, porque, porra, a gente aqui tá, né, nos últimos tempos fazendo essas collabs aqui, pô, que é muito gostosa bater papo com eles, são pessoas que, eu acho que se alinham muito, nós três, acho que a gente se alinha muito, né, numa visão muito parecida com o jogo, até com a vida e tal, então é sempre muito gostoso trocar essa ideia com eles. E, pô, lembrando, obviamente, cara, pô, você tem essa possibilidade, pode apoiar, você gosta do conteúdo da gente, pode apoiar, cara, faça parte do apoia-se, gente, pô, faz muita diferença, de verdade, faz muita diferença, assim, pra nossa vida, pra gente poder investir mais no canal, pra gente poder pensar em outras coisas legais pra vocês, então faça parte do apoia-se da galera aí que, enfim, de um, de dois, de três, mas tenho certeza que, é, você não vai se arrepender, porque a comunidade, as três comunidades são comunidades incríveis, né, então, tipo, fala isso com tranquilidade, você vai ser muito bem recebido, bem recebida lá, é, e você vai tá fortalecendo muito o cenário aí, de produção de conteúdo de médio aqui no Brasil, que, nos últimos tempos, vocês sabem, né, que tá difícil, né, tá, tá, tá brabo. E lembrando, cara, se viu o vídeo até aqui, pô, e não deixou um like ainda, vacilação, eu quero pelo menos 300 likes, pô, absurdo, pelo menos 300 likes nesse vídeo, se esse vídeo não chegar a 300 likes em, sei lá, 24 horas eu deleto, e é isso, mentira, não vou fazer isso não, mas, mas, pô, na moral, é, porra, 300 likezinho, comentário, gente, comentário é importante, Tiago, comentário é importante, pô, primeiro porque eu quero trocar ideia com vocês, eu respondo, pô, 90% das mensagens que vocês mandam nos comentários, eu respondo, a gente troca uma ideia, eu quero saber porquê, se vocês já pararam de jogar Magic, porquê vocês pararam de jogar Magic, o que desanima vocês, e o que, é, motiva vocês a continuar, entendeu, e obviamente, né, aquela, o de sempre, né, inscrição, inscrição é importante, rapaziada, vamos se inscrever aí no canal, pra gente poder crescer e fortalecer, como eu falei, o cenário de Magic cada vez mais, Rafa, Tio Vini, muito obrigado, pela, pela conversa, pelo bate-papo, incrível, tamo junto demais, vamos ficando por aqui, um beijo no coração de vocês, e aí, até a próxima, valeu, valeu, um beijo no coração, e aí,